Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o João e tá começando mais um tutorial. Hoje eu vou estar ensinando como mapear BG. Primeiro você vai precisar do Photoshop ou de qualquer outro arquivo que consiga mexer com imagens de tamanhos e depois a BG, é óbvio. Aqui é a BG, eu vou dar uma aumentada no tamanho dela pra conseguir pegar certo aqui. Pronto. O meu colega deixou o mapear BG dele pra fazer o tutorial, então não dá nada. Primeiro eu vou precisar cortar a imagem. Eu vou pegar aqui, ó, certinho desse lado aqui, ó, desse lado aqui. Vou deixar só o banner da parte de cima, eu vou dar Enter. Aí eu vou ter que redimensionar a imagem pra 960x150. Pronto. Depois de redimensionado 960x150, você vai vir em Fillet, Save As, aqui eu já salvei, cancela, não precisa de um pump, fillet, opa, aqui ó, dá um Enter, né, eu tinha esquecido, Save As, aí eu vou salvar aqui como banner, opa, coloquei um símbolo a aqui pra 960x150. Você vai tá entrando no site aqui, ó, imagensmaps.com. E calma aí, vou entrar no site. Enviar o arquivo do PC. Start my ping your maj. Esperar passar esse tempo aqui, aqui já tá mostrando como tá, como, o que você vai mapear. E aqui, você vai tá clicando aqui, ó, Rectangle, e clicando os retângulos que você quer mapear. No caso dele, será Twitter. Pronto, pessoal, voltando aqui, eu não tava com, eu não tava com as coisas dele, então, eu vim aqui pegar, o Twitter dele, aqui, carregou o Twitter, vou tá colocando aqui, Save, o Twitter já está aí, aqui, se você não tiver certeza que o link tá certo ou não, você vai tá clicando ali, e aí pronto, entrou no Twitter dele. Save, e sempre damos Save. Skype. RPM Network, deixa eu ver se já colocou tinta coisa aqui, não colocou. ainda vou precisar do site da RPM. Já vou precisar do site da RPM. Transcrição e Legendas por Quintal 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 e Falou e até a próxima